Olá amigo do canal Orca Animal, seja bem-vindo. No vídeo de hoje irei falar sobre a baleia orca. Embora a orca seja chamada de baleia, ela não é. Pertencente à família Delfinidae, a mesma dos golfinhos. Ela pode ser considerada o maior golfinho existente do mundo, com o nome científico Orsinos Orca, também conhecida como a baleia assassina. Esse nome foi dado por causa dos seus ataques agressivos e mortais sobre suas presas. A principal diferença entre as baleias e as orcas está no seu esqueleto e na sua boca. Como os golfinhos, as orcas também possuem dentes. Não se tem resisto de ataques de orcas em humanos na natureza, somente em cativeiro. As orcas possuem o dorso preto e a parte inferior próxima dos olhos são de cor branca. Atrás de suas nadadeiras doçais, possui uma mancha branca. Essa mancha permite que se identifique cada indivíduo, como fosse uma digital. Possui uma grossa camada de gordura que envolve seu corpo, fazendo que as protejam das baixas temperaturas, funcionando como um isolante térmico. Machos podem chegar a medir 10 metros de comprimento e pesar entre 9 a 10 toneladas. Já as fêmeas são menores. Média e média 8 metros e pesam entre 6 a 8 toneladas. As nadadeiras são diferentes entre os sexos. Dos machos, as nadadeiras são triangulares e altas. Das fêmeas são mais curvadas. Atinge a maturidade sexual com 10 anos de vida. Vivem em grupos e só se separam na época do acasalamento. A gestação da orca dura entre 11 a 18 meses, gerando apenas um filhote. Os filhotes de orcas já nascem medindo 2,5 metros de comprimento e pesando 200 quilos. O tempo de uma gestação para outra pode variar de 3 a 16 meses. A vida reprodutiva das orcas, como já dito aqui, começa aos 10 anos e vai até os 40 anos em média. Uma curiosidade sobre as orcas é que elas entram na menopausa. Isso mesmo que você ouviu. Elas passam pela menopausa iguais mulheres. São animais mamíferos e estão no topo da cadeia alimentar, acima dos temidos tubarões rancos, que também fazem parte de sua dieta. Além dos tubarões, elas se alimentam de golfinhos, leões marinhos, focas, tartarugas e outras baleias. Com uma poderosa mandíbula, ela possui 50 dentes poderosos capazes de triturar ossos com apenas uma mordida. As orcas vivem em regiões oceânicas, em águas frias, como as regiões polares. Vivem em águas profundas, mas também podem ser encontradas na superfície, em áreas costeiras com frequência muito comum de serem vistas. Nas águas da Antártica e também na bacia do Pacífico, como a costa da Islândia, e na costa norte da Noruega. As orcas se comunicam através de sons parecidos com assovios e grilos. Animais considerados muito inteligentes, vivendo em uma sociedade matriarcal, elas têm seus relacionamentos em torno da fêmea mais velha do grupo. E esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a você por ter ficado até aqui e peço. Se você gostou do que assistiu, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo.